Oi! Saiu o segundo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e hoje eu vou trazer aqui pra vocês esses segredos que são muito louco desse segundo trailer. Nós tivemos aí o primeiro e agora sai esse segundo que é um filme da Marvel Studios que vai ter o Sam Raimi como diretor e vamos ter o Benedict Cumberbatch. De volta no papel do Doutor Estranho. Vai ter uma par de coisas mesmo. Patrick Wilson vai voltar aí também. De Professor Xavier. Se você curte análises e segredos e muito mais, bora deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar aqui debaixo na descrição pra que eu venha trazer mais desse tipo de conteúdo. Vamos agora iniciar essa reação análise aqui pra vocês. Play! Já começa com o Doutor Estranho abrindo os olhos, aí depois vai passando e a gente vê toda noite. E a gente vê aqui o Doutor Estranho contemplando, eu tenho o mesmo sonho. Então, desde que aconteceu aquelas coisas lá com o Peter, ele teve o mesmo sonho, né? Meio que acabou culminando. Quando vemos uma escada, né? A porta se abrindo. E aí, aí vem a destruição, né? Um poder ali. Aí vem outros personagens de outra realidade e ele acorda. E é da hora essa câmera aí girando que o Sam Raimi faz aqui pra poder mostrar que é loucura mesmo. O pesadelo começa. Aqui a gente já vê também o relógio, né? Que tá bem, de uma maneira quebrada ali. Tipo, teve uma bagunça temporal. O Marvel Studios apareceu nesse logo incrível. Fiz o que tinha que fazer, né? Aí o poder dele em volta. Ali ele fazendo outra coisa ali pra poder tentar consertar, eu acredito. Para proteger o nosso mundo. A gente vivemos a cidade, né? Podemos controlar tudo. Strange. Você não pode controlar tudo. Strange. Na realidade, Sam Raimi, né? Do diretor. Você abriu a passagem entre os universos. Acredito que aqui é o Wong dando uma bronca nele. E sabemos que o que vai atravessar, né? Vemos um monte de pessoas correndo. E, cara, tá sensacional esse uniforme da Wanda. O que você sabe sobre o multiverso? Eu vi algumas teorias, né? É até interessante. Faz referência de teorias. Achava que era perigoso. Aí já vimos uma fumaceira. Com certeza vai ter uma batalha, assim, muito épica. Ele tinha razão. É dito em maio. Então já se prepare aí, porque vai ser incrível. Essa porta se abrindo e essa câmera mostrando ele lá no multiverso. É impressionante. Lamento Stephen. Acho que é Stephen que fala. A profanação da realidade. Cara, tá sensacional o jeito até de... Da prisão ali deles, né? Sendo algemada. Tá muito incrível isso aqui mesmo. Dá pra notar. Devemos contar a ele. Ixi, a coisa vai pegar, né? Ele vai ser preso lá entre uma linha e uma nova dimensão. Ele vai ser preso. Cara, ele voando aqui. Impressionante. Olha isso. Cara, é sensacional. Tudo. Caralho, né? É uma coisa impressionante mesmo. De se tirar o chapéu isso aqui. As coisas saíram do controle, né? Aqui a gente já vê a outra versão do mal dele. E um monte de explosões mesmo. Você quebrou as regras. Sempre ele faz isso. Aí, nossa, é tipo um povo ali jogando ônibus. Aqui ele usa o poder dele. Eu quebro mesmo. Em torno a inimigo. Bem bocudo, né? Como ele sempre é. Parece que vai ter outra versão da Wanda também, né? Não me parece justo. Aqui mais eles lutando. Opa! Aí é da hora, hein? Vai ter muita coisa. Só espero que não fique um filme muito inflado de muitos personagens. E eles acabam esquecendo ali de contar histórias. Da forma que é pra ser contada, né? Por ter tantos personagens assim. E é uma coisa incrível mesmo. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O logo também tá da hora. Muito bem executado ali. 5 de maio nos cinemas somente. E, cara, que coisa impressionante, né? A gente nota aí que essa é uma pegada totalmente nova. Parece que vai dar um refresco, assim, maior pros filmes da Marvel. Vai ser um filme, assim, bem diferentão. Primeiro filme, assim, depois de tudo aquilo que aconteceu lá com o Peter Parker. Então agora eles vão poder encaminhar isso daí melhor. O futuro meio que vai acabar se formando a partir daqui, eu acredito. Esse sim é o filme mais importante. Eu acredito que Os Eternos não era tão importante como esse filme aqui vai ser. A gente já pode notar porque daí vai poder surgir vários outros vilões de outras realidades. Eles vão poder tratar disso de uma forma bem, assim, dinâmica. E também vai ser muito bom pra próxima fase. Que se eu não me engano é a quinta fase. E eu gostei bastante do que eu vi aqui. Até mais e fui!